Tava conversando com meu sobrinho, esses dias ele falou meu, cê tem que pegar e puxar ferro, malhar, seu corpo tá uma porcaria, cê tá feio, cê tá acabado, cê tá destruído, vamo levantar essa moral. Falei, então vamo. Aí achei a academia mais barata, que eu acho que eu podia pagar quase nada, e me matriculei, fui lá no primeiro dia. Fui passar vergonhas, vergonha feia assim, as pessoas ficavam apontando, rindo, a pessoa com o celular assim, filmando, os troços meio, acho meio desrespeitoso assim, mas enfim, aí fui fazer os exercícios, aí a instrutora não explicou direito, eu sei lá, arrebentei todo, arrebentei meu cotovelo, arrebentei meu joelho, aí teve uma hora, fui fazer um brigade sergue, um pau de metal lá, me caiu aquele negócio na cabeça, mas assim, foi um negócio assim brabo, assim, negócio pra esquecer, mas... A pessoa diz que é difícil o começo, né, o começo deve ser, todo mundo deve passar por esse negócio, essa vergonha, acho que é meio que comum, assim, entra pessoa nova na academia, a galera zoa assim, que é pra testar, assim, a força de vontade da pessoa, assim, tenho certeza que vai dar certo, tô destruído, tô arrebentado, acho que distendi o músculo aqui, mas vou continuar, porque né, paguei pelo menos ali, me fizeram pagar três meses, o negocinho não tem como parar agora, agora o negócio é sério, então é isso, se você já foi na academia, e já foi zoado, já caiu barra na sua cabeça, jorrou sangue e tal, continua, continua firme que eu vou continuar também, se depois no dia seguinte você mal consegue se mexer, continua, eu acho, é isso, boa sorte aí, tudo de bom pra sua vida. Tchau.